Já estiveste com o Pepe? Quando é que vais estar com o Ronaldo? Já estive com o Ronaldo, Guilherme. Já estive com o Ronaldo. Estou a gozar. Nunca estive com o Ronaldo. Era do caralho estar com o Ronaldo. O Ronaldo é meu amigo, mano. Estamos sempre a falar com ele. Estou sempre a falar com ele no Whats, mano. Sempre. Sempre. Eu até tenho um TikTok a falar em FaceTime com ele. Vou-vos mostrar o TikTok. Não sei se me enganou esse tempo todo. Pula a boca. Vamos ver se encontro. Quando é que vais à casa do Leque? Não sei, mano. Algum dia. Que não seja hoje, nem amanhã. Está aqui. Encontrei. Então, Ronaldo, como é que tu estás a safar com o... Espera, espera, espera. Isto fui eu e o Ronaldo em FaceTime. É este aqui. Então, Ronaldo, como é que tu estás a safar com o Covid? Estou em casa. Estou na varanda de casa. Tá, mas estás aí sozinho? Estou aqui sozinho, óbvio. Falei, uish. É, estou em casa. Então, Ronaldo, como é que tu estás a safar com o Covid? Estou em casa. Estou na varanda de casa. Tá, mas estás aí sozinho? Estou aqui sozinho, óbvio. Falei, uish. É, estou em casa. Então, Ronaldo, como é que tu estás a safar com o Covid? Falei, uish. 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 Ame, uish. Legenda por Sônia Ruberti